Música Em sua equidora, tu já estás, bandeiras, em sua cidade Vamos enfeitar, vamos agir, vamos afundir Então, temos que lutar, não vamos partir Nós nós estamos amigasos Música Pois é só nós, secam toda a nossa nação Secam todo o continente, enviando total insatisfação Que os homens, o pobre, em sua equidora Sou já nós, bandeira, em sua cidade Vamos enfeitar, vamos reagir, vamos afundir E eu, temos que lutar, não vamos partir Mas nós estamos amigasos Música 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 Música